Fala galera, eu sou Isaú Júnior, eu sou Alan Ribeiro, eu sou César Maracujá, esse é o Isto Responde e não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais que estarão aqui em estáticas, paradas e fixas. Manda as perguntas aí pra eu comer. Manda as perguntas pra eu comer. Ai, que porra escroto, apologia gorda, todo mundo faz isso. Márcio Ramalho, eu queria saber por que você tirou e deu merda o nome. Rapaz, tirou e deu merda o nome, por que que acontece? Quando a gente ia pros lugares, levar nossa peça, a gente falava assim, aí ó, o nome da peça é Isto, deu merda. Aí a pessoa ficava assim, Ih, carai, deu merda, mas como é que eu chamo isso? Filho de mim, ia, 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 ia. Aí teve que tirar, entendeu? Pra poder conseguir vender o nosso show de humor. Essa é a pergunta do Carlos Augusto. Você não tem medo de acabar morrendo em alguma pegadinha? Tá sabendo legal. Não, Tiago Matarado. Eu gostaria de saber se vocês têm ideia de fazer outros quadros novos no canal para esse ano, além do Isto Responde. Sim, nós vamos tentar pintar uma analisa. Quadro Novo. Ai, seu porra, calaca. Marido Santo, por que vocês não voltam com alguns quadros antigos? Tipo como... Não. Fumar. Gilmar! Gilmar! É o Gilmar. Por que vocês não voltam com alguns quadros antigos? Tipo como suja de funk. Como suja de funk, cara, é um negócio que a gente gosta muito de fazer, só que eu não sei se infelizmente ou felizmente os funk de repetição que a gente usava com os funk estão acabando. Não tem mais como fazer com os funk. E a gente também quer fazer coisas novas na galera. A gente curte como suja de funk, trouxe a gente até aqui, mas pô, vamos renovar, né? Fazer coisa nova, né? A pergunta agora é do Jonathan Bobbis. Como é manter um canal com vários atores? É, na verdade somos três atores, né? Eu não acho tão difícil assim, né? Mas... É... Deixa eu ver, pode voltar? Ah, nós somos três atores. Não, peraí, deixa eu voltar. Deixa eu voltar agora, não é sério. Ai, viado! Calma aí, fiquei tonta, porra. Não, nós somos três atores. Eu acho que é o mais difícil a gente conseguir distribuir funções para conseguir gravar um vídeo por semana, porque é foda pra caralho, uma profissão que a gente tem mínima de pessoas assim, entendeu? Pergunta da Rafaela Gomes agora, Maracujá. Qual o seu número de nudes em piados por dia? Ai, que chapa louca! Eita calabão! Ah! 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 A gente vai chamar alguém pra poder trabalhar aqui. Fica atento aí na fanpage. Currículo não vai ser pedido. É engraçado? Tem humor? Vai ser chamado. É... Fiz a oportunidade do Andrew Diego. Por que o Saúl fica com o papel de mais estrofos? A região dos Santos. Onde encontra o carrinho do Chiquiatão? Pode encontrar em São João de Meriti. No... E é isso. Gabião Lucas. Fala pra eu, zoeira, que vocês já fizeram. Tem uma vez que a gente tava viajando e a gente deixou um amigo nosso, é... Falou que ia sair pra mijar do carro e tal, não sei o que. Aí a gente deixou ele no meio da estrada e foi embora. Falei, foi embora. Andou quase que... O cara tinha uma goiaba. O cara veio descendo a Serra das Aradas, cara. Sozinho, ó, pé, desolado já. Porque a gente ia passar, tipo, uns 20 minutos assim e ninguém me escapa ele. Porra, a minha vida é essa, eu vou ter que ter que ser andando aí. Aí depois voltou, pegou ele e tal, mas foi só pra ele. Sentiu a zoeira, zoeira pau. Pergunta do ponto da mente. O que você acha que o Negan matou no The Walking Dead? Embamada Araújo. Perdeu o nome que veio na minha cabeça. Pergunta de Ronan Santana, essa aqui. Com quantos anos o César Maracujá perdeu o bebê? Com quem? 13 anos, sexta série, Jéssica Lorena. Não, era bonita, branquinha, cabelo longo, trouxe a menina do chamado. Caralho, perdeu a menina do chamado? Não, quem chamou foi ele. Oh, yeah. Matias P. Conti. Primeiramente, que dia e segunda vez, um chupeta morreu mesmo? Faleceu, faleceu. É, tomou dois tiros na ventra, tadinho. Não sei como eu consegui acertar o de lado, mas... Ah, faleceu, cara, infelizmente. Agora tá a porta do céu. Caralho, muito dinheiro. Toca Macumbajan, toca Macumbajan. Toca Macumbajan, toca Macumbajan. É uma pergunta agora do Yuri Veigas, amigo. É possível ter uma estimativa do peso do Isaú? Pô, se você conseguir uma balança de pés no navio... Você consegue chegar mais ou menos a uma média de que pode chegar perto de um peso meu. Então, galera, se você gostou do isso, responde que é outro. Sexta-feira que vem vai ter mais um. E não esquece de mandar suas perguntas nas nossas redes sociais que estão passando aqui, ó. E também aqui nos comentários do vídeo. Não esquece de compartilhar e dar like no nosso último vídeo da semana que tá aqui na cara do Isaú. E também não esquece que a gente vai estar no Teatro Serrador no mês de maio. Todas as terças e quartas às 19h30. Isso. Com convidados super especiais e muita granalina. Isso. Cada dia vai ser um convidado diferente, valeu? Exatamente. E pra você não perder nada, vai lá no evento do Facebook que tá aqui embaixo também na descrição. Tá tudo aqui embaixo. Isso. E no dia da estreia, rapaz, vai ser só 10 reais o ingresso. Meu Deus! Vai lá, rapaz, e compra logo. Mas, ó, só comprando no local, 10 reais o ingresso. Vai dar quanto o ingresso no início? 10 reais. Não ajuda. Então vai lá, gente, vê nossos personagens. Vamos ver o sítio Guedes, vai estar o Dickie Jim, vai estar a Kathleen. E vai também estar nossos estossos stand-up de lá. Então, não se esqueça, rapaz, Teatro Serrador em maio, canal WISH. Com a peça o quê? Primeiramente Comédia! Valeu! Valeu!